A urbanização em regiões tropicais úmidas do Sudeste Asiático até a África apresenta algumas características em comum. Ela parte de espaços rurais ocupados em baixa densidade com uma divisão do solo pouco rígida. Como já vimos no Sudeste Asiático, essa divisão é baseada principalmente na repartição do acesso a recursos tangíveis, como hortas ou árvores frutíferas, entre famílias estendidas. Na África, especialmente nas formas urbanas influenciadas pela cultura banto, as hierarquias comunitárias é que dão ordem à forma urbana. A principal diferença entre a urbanização do Sudeste Asiático e a da África diz respeito à precedência do traçado viário ou da ocupação do espaço. Os kampum malaios são dispostos ao longo de caminhos estruturantes e se adensam ao longo desses percursos pré-determinados. Já nas formas de urbanização de influência banto na África, por mais diferentes que elas sejam entre si, é sempre a expansão e o adensamento do conjunto edificado que vão gradualmente constituindo o traçado viário. Longe de ser um exemplo de construção primitiva ou derivativa da influência islâmica, a arquitetura africana tem história e desenvolvimento autônomo, que não significa isolado. Estudos arqueológicos e antropológicos desde a década de 80, sobretudo na África do Sul e na costa leste do continente, revolucionaram o entendimento acadêmico das tradições construtivas africanas. Na África tropical, dois modos de urbanizar se destacam pela sua expansão geográfica e cronológica. As cidades mercantes da costa Suaíli, no litoral do Oceano Índico e os complexos agropastorias da região do Níger-Congo. Esses dois modos são bem distintos entre si, porque eles se adaptaram a contextos ambientais, econômicos e culturais muito diferentes. A costa Suaíli é uma parte do litoral africano do Oceano Índico, com mais de 3 mil quilômetros de extensão de norte a sul. Ela é formada por uma sequência de cidades-estado especializadas no comércio marítimo, fundadas e habitadas por povos de etnia banto, que falam a língua Suaíli. Os bantos migraram para essa região no primeiro milênio a.C. e no século I a.C. o litoral do Índico já era uma rota comercial importante. Estuários de rios, baías e ilhas ao longo da costa se tornam pontos de troca entre os produtos trazidos do interior do continente e aqueles que chegam em navios árabes, persas, indianos e malaios, junto com a influência cultural vinda dessas regiões. As principais cidades-estado Suaíli, como Lamu, Quíloa e Sofala, se consolidam a partir do século VIII d.C., quando se convertem ao Islã e atingem o seu auge entre os séculos XII e XIV. No século XVI e XVII, as cidades-suaiili perdem poder econômico para as grandes potências marítimas da época, Portugal e Oman. Esses dois impérios acabam por partilhar a costa-suaiili entre si e várias das antigas cidades-estados são abandonadas. Por causa dessa partilha, e também das hierarquias raciais em vigor no século XIX, durante muito tempo as pesquisas ocidentais consideraram as cidades da costa-suaiili como pertencentes à esfera cultural árabe e persa. Os europeus entendiam que cidades comerciais adensadas não tinham lugar numa cultura propriamente africana. Porém, em 1974, o arquiteto queniano Usain Raidan defendeu a sua dissertação de mestrado demonstrando que as raízes socioeconômicas, culturais e construtivas da cidade-suaiili e, em particular, da cidade de Lamu são, de fato, africanas. O traçado geral da cidade-suaiili não decorre de um plano centralizado, mas se organiza a partir de princípios culturais partilhados. A arqueóloga inglesa Stephanie Wynne Jones mostra que a formação do traçado urbano-suaiili acontece pela reconstrução sucessiva de bairros com casas em adobe que são substituídos por bairros com casas em pedra. E esses bairros em pedra, por sua vez, vão sendo gradualmente adensados pela ampliação das construções. Durante o processo de consolidação e adensamento da cidade, a autoridade política se faz presente em vários níveis. O palácio, geralmente fortificado e associado à mesquita maior, domina o porto. Os bairros são, pelo menos num primeiro momento, associados a grupos familiares estendidos. A proximidade dos bairros ao palácio indica a hierarquia social da nobreza mercante. A construção política da cidade-suaiili consiste em atribuir significado social aos espaços livres urbanos. A consolidação desses significados direciona o crescimento orgânico do tecido construído, preservando os espaços abertos com importância cívica, por exemplo, em volta das mesquitas de bairro e nas áreas dos mercados. O próprio comércio tem significado político. A compra e venda dos carregamentos dos navios e das caravanas acontece no palácio e nas residências da nobreza mercante. Essa atividade se distingue, assim, do mercado de subsistência local, que acontece nos largos, junto às portas da cidade, e nos bairros de casas de adobe. Assim como o Campo 1 Malayo, a cidade-suaiili não tem um parcelamento do solo rígido e pré-determinado. As casas dos comerciantes, construídas em calcário de coral, se organizam em bairros, em volta do palácio e do porto. As classes baixas constroem as suas casas em adobe e pau-a-pique na periferia, do lado de fora das muralhas. As moradias, principalmente aquelas perto do centro urbano, tendem a se alinhar e a formar ruas que se adensam gradualmente. Desse modo, o adensamento da cidade-suaiili acontece de forma semelhante ao do Campo 1 Malayo. As casas são construídas deixando bastante espaço livre entre elas, um espaço que é usado inicialmente para hortas e jardins. Aos poucos, esse espaço livre vai sendo preenchido pela ampliação das casas. Esse processo resulta numa malha urbana compacta. As casas da elite mercante sempre têm a entrada principal voltada para o norte, mas raramente para o leste. Essas casas são uma simples enfiada longitudinal de cômodos muito alongados para os lados. Essa enfiada se amplia para cima, para os lados e para os fundos, conforme a necessidade. As casas nesse núcleo adensado terminam por se organizar num gradiente de privacidade dos ambientes mais próximos à rua para as alcovas mais internas, pátios e terraços. Em Quíloa, palácios e mesquitas sinalizam o centro de cada núcleo urbano. As ilhas de Quíloa são cercadas de arrecifes e os corais fossilizados se transformam em pedra calcária. Essas pedras são um material de construção usado para as paredes e abóbadas dos palácios e das mesquitas e também para as casas nos bairros centrais da cidade. Corais vivos são usados para executar acabamentos coloridos e conchas são trituradas para produzir a gamassa. A configuração espacial e estrutural das primeiras mesquitas do século XI a XVIII é inspirada na arquitetura persa e egípcia. O partido habitual é o de um salão com uma grilha de pilares que sustenta uma malha contínua de cúpulas sobre arcos, ogivais e trompas, da maneira persa. Deixando a costa e avançando para o oeste, no interior do continente, mas ainda em territórios de etnias banto, o padrão urbanístico dominante se transforma. No lugar de cidades com casas alinhadas, nós encontramos complexos agropastorias familiares, formando redes mais ou menos densas no território. O arqueólogo americano Thomas Huffman definiu, nos anos 80, o paradigma espacial agropastorio ubanto como um sistema organizado em torno de um cercado comunitário. Esse cercado, conhecido em sua ilha como Boma, emerge na Idade do Ferro, a partir de 500 a.C. e se declina em inúmeras variações, desde a costa do Golfo da Guiné até o sul da África. O Boma é prioritariamente um curral de gado. Se lê, os espaços para atividades comunitárias também podem estar situados no Boma. Ele é controlado por uma liderança política ou um chefe de família estendida que tenha sua própria casa perto desse espaço central. Entre os Betemeribe, na África Ocidental, o complexo agropastorio é conhecido como Tata Somba. Tata significa casa e Somba é a designação formal desse grupo étnico. Já o termo Betemeribe significa bom construtor, deixando clara a importância da arquitetura e dessa configuração na sociedade. A sua arquitetura foi documentada pela arqueóloga americana Suzanne Blier no final da década de 80. O sistema espacial do Boma é a unidade mínima de estratificação familiar e social nas regiões Banto. A partir dele, podem ser formadas redes extensas de relações políticas que controlam territórios mais vastos. O Grande Zimbábue é uma rede territorial que floresceu entre os séculos XI e XV. Essa rede tinha importância estratégica no comércio sua ilha, porque ela controlava as minas de ouro no sul da África. O conjunto do Grande Zimbábue é extenso e era densamente povoado. Ele ocupa uma superfície de 730 hectares e pode ter abrigado até 10 mil habitantes no seu auge. O Grande Zimbábue se configura como um conjunto de Bomas construídos em pedra. As relações espaciais entre os complexos murados parecem semelhantes às relações que se estabelecem dentro de cada sistema de Boma. A Cidadela Maior, com muralhas de 11 metros de altura, se situa na cabeceira da rede e não no centro. A mesma situação da casa dominante num Boma tomado individualmente. O Campum Malaio, por um lado, se desenvolve à margem de um caminho estruturante. Por outro lado, no caso do Boma, é o adensamento do sistema edificado que causa a formação dos caminhos. À medida que as comunidades baseadas no Boma se tornam mais numerosas e ocupam o território com maior densidade, os cercados se aproximam de formas retangulares. O espaço entre eles começa, então, a tomar a forma de uma rua corredor. O extremo do processo de adensamento resulta em cidades compactas, com complexos familiares constituindo quarteirões que tendem a uma geometria ortogonal. Os complexos são separados por ruas retilíneas, porém ainda bastante largas. As casas se tornam retangulares e ocupam quase todo o perímetro do complexo, delimitando um pátio quadrado ou um pouco alongado. O paradigma desse adensamento é a cidade de Benin, capital do Império Edo, que atingiu seu auge nos séculos XVI e XVII. Em 1897, durante a conquista colonial da atual Nigéria, Benin foi destruída pelo exército britânico. A cidade se organizava em volta do Palácio Real e era cercada por uma muralha feita de terraplenos. Os quarteirões delimitados por muros se estruturavam em torno de pátios amplos. Esses pátios eram delimitados por casas de taipa com coberturas muito inclinadas. Os mercados se situavam fora dos limites da cidade. O adensamento urbano no oeste da África atinge o seu ponto máximo, provavelmente em Kumasi, capital da federação e reino achante, desde o final do século XVIII. Assim como Benin, Kumasi é uma cidade fortemente adensada em torno do Palácio Real. No entanto, o núcleo urbano tradicional não é amuralhado e um caminho principal estruturante atravessa a cidade. Assim como em Benin, o palácio fica na área mais central da cidade. Grande parte da maia urbana em volta dele é ocupada por casas da família real e da administração do estado. Os complexos familiares em Kumasi são extremamente compactos, formando um alinhamento contínuo sobre a rua e as casas ocupam quase todo o perímetro do complexo, enquadrando um pátio bem menor que o de Benin. Do Kampum Malayo ao complexo agropastorio urbano, o urbanismo das regiões tropicais desenvolve respostas convergentes para o problema da organização familiar e política do espaço. O ponto comum entre eles é a formação de redes edificadas no território que se adensam gradualmente, isso do século XIV ao XVIII. Nesse universo, o urbanismo africano é peculiar porque ele delimita o traçado urbano a partir da expansão das habitações, se não o inverso. Desde as cidades mercantes da costa Suaíli, passando pelo Boma, Banto e até as grandes capitais da África Ocidental, nós vimos a rua ser gradualmente delimitada a partir da expansão física dos complexos familiares e da regularização da sua geometria. Um terceiro caso de urbanismo orgânico, dessa vez na Europa, faz os dois movimentos em sequência. Primeiro, de dentro para fora, ocupando o espaço a partir de uma praça que estrutura o território, e depois novamente de fora para dentro, adensando o tecido edificado quando ele chega ao limite da sua expansão. Esse processo acontece em Veneza, do século IX ao XVI. Of� sting.. Música like 馬qués